Olá, eu sou Everton Arthur, coordenador geral dos cursos técnicos da Rede Dauta Educacional e hoje eu quero falar com você do curso de Gastronomia. A nossa instituição tem como diferencial uma cozinha toda equipada industrial para poder te atender nas aulas práticas. Os nossos professores são totalmente capacitados com experiência para poder te fornecer o melhor ensinamento. Venha fazer parte dessa família. Seja Dauta! Legenda Adriana Zanotto